A Pai do município de Alto Alegre dos Paracis, esse ano, na Semana da Criança, resolveu inovar. Trouxe os seus pequenos para um clube, para fazerem e realizarem uma atividade especial. Estamos aqui com a Elane, que é a fisioterapeuta da instituição. De onde surgiu essa ideia, Elane? E com que frequência que vocês sempre fazem isso? Todos os anos nós fazemos uma programação para a Semana da Criança. Nós levamos no balneário, quando não levamos, levamos no cinema. A diretora Leidiane sempre faz uma programação muito boa para as nossas crianças da Pai. Este ano eu tive a ideia, conversei com ela para a gente trazer as crianças na ABB. E conseguimos o ônibus através da Prefeitura Municipal, que cedeu o ônibus e trouxe as crianças para passar o dia aqui na ABB. Como que é a atuação dos pais quando se fala nesse tipo de atividade e a importância também da participação deles, Elane? Eles sempre colaboram muito com a gente, né? Dessa vez, não está todos aqui, porque alguns tinham compromisso, mas de imediato, quando a gente fala em fazer passeio com as crianças, de imediato todos aceitam, todos participam, todos ajudam e colaboram. É muito gratificante, né? Porque ajuda a estimular os alunos, né? Apesar de lá na escola que também, né? Que eles se divertem mais, distraem e ajudam na melhoria deles. No decorrer da semana, o desenvolvimento deles, o temperamento deles, como é que é? Muda depois que eles fazem a atividade dessa? Muda, fica mais calmo, né? Melhor para lidar com eles e ajuda também nos estímulos deles, né?